Eu vou tomar um tacacá, dançar por te ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem e o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso apurar meu paladar Ficar bem à vontade, fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café Eu vou na estação das docas, vou ver o resto de fado estádio Vou sair à noite, bons amigos eu vou me jogar Eu vou lá no mangal das caças, vou no pote do presépio Depois do ponte do aça e eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar por te ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem e o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso apurar meu paladar Ficar bem à vontade, fazer o que quiser E matar minha saudade da pupunha com café E matar minha saudade da pupunha com café